Há sete anos atrás a gente estava aqui em cima fazendo o nosso ensaio para casamento e agora a gente voltou aqui para descobrir o maior presente que Deus está nos dando que pode ser a Liz ou o Benjamin, uma menina ou uma menina É uma experiência assim que eu sempre vi muitas gestantes, muitas amigas e eu sempre pensei que é um grande milagre de Deus você gerar uma vida Quando eu descobri que eu ia ser mãe, ao mesmo tempo que é um mix de meu Deus, vai mudar tudo, minha vida, meus sonhos o que mais tocou em mim é saber que eu vou amar uma pessoa mais do que tudo E passa um monte de coisa na minha cabeça, mas de todas as coisas que mais passa na minha cabeça assim é o desejo de tentar ser o melhor pai para essa criança, sabe? Eu acho que eu ainda não sei definir, não tem palavras para definir para mim ainda o que é ser mãe É viver um dia de cada vez, mas ao mesmo tempo sonhar sonhar com aquele sorriso, sonhar com esse melhor amigo ou melhor amiga que está vindo então assim, eu não consigo nem achar as palavras para explicar A gente sentiu o bebê essa semana e foi uma experiência incrível você saber que a pessoinha mais importante da nossa vida já está aqui se mexendo, se comunicando No começo eu estava achando muito que ia ser menina agora a galera está falando que é menino eu não sei explicar, não sei dizer o que é de verdade, mas parece clichê, todo mundo fala isso que vim vai ser bem vindo, mas é verdade se for um menino eu vou amar muito, se for uma menina eu vou amar muito Eu acho gente, eu acho que é uma menina Que surpresa hein? Sabe no começo eu fiquei desesperado, não por arrependimento, nada do tipo, mas por preocupação Eu me preocupo em ser para você o pai que você merece E aqui meu filho e minha filha, diante de Deus E do bem mais precioso que Deus já me deu, que é a sua mãe, eu quero te dizer Seja bem vindo a nossa família Com você eu quero viver todos os meus dias Quero dar tudo de mim pelo seu sorriso E quando você chorar, filho ou filha Eu quero estar ao seu lado para te abraçar bem forte E te lembrar que o papai e a mamãe te ama muito A você, minha herança Peço todas as bênçãos do nosso Deus Que você seja iluminado todos os dias E que nunca desista do amor, da fé e da esperança Até a próxima Tchau, tchau O que você tem muito louco Legenda Adriana Zanotto